MÚSICA Em mês de E3, os olhos são postos nos anúncios e não nos lançamentos. São poucos os jogos de interesse este mês, mas os que forem lançados prometem grande qualidade. Conheço aqueles que vão ser os mais badalados durante o mês de Junho. MÚSICA MÚSICA Elsewhere é o novo capítulo da saga online de Elder Scrolls, apresentando a classe de Necromancer para comandar exércitos de mortos. Novos cenários como savanas e canyons para explorar, assim como inimigos temíveis para enfrentar, dragões que assolam os céus. Obviamente que os fãs querem o próximo capítulo da saga principal de RPG, mas as atualizações desta versão online é o mais próximo da epicidade habitual da série. Se acompanham o canal já conhecem este RPG, um dungeon crawler inspirado em Diablo 3. Warhammer Cause Bane pega nas mecânicas simples e divertidas do jogo da Blizzard, com todo o toque do universo criado pela Games Workshop. Está prometido muito loot para apanhar, diferentes classes de personagens para explorar, assim como uma jogabilidade multijogador cooperativa para enfrentar as hordas de inimigos e bosses. 2019 promete ser um ano com muitos lançamentos indie inspirados no género metroidvania. Bloodstain, Ritual of the Night, é um deles e até é liderado pelo ex-produtor da série Castlevania, Koji Igarashi. Há quem considere este jogo como um sucessor espiritual da famosa série da Konami. O jogo foi financiado através de uma campanha de crowdfunding do Kickstarter, e tal como seria de esperar, o jogo apresenta-se numa perspectiva 2D, mas com elementos tridimensionais, em que o jogador controla Mirian, uma órfã treinada por uma guilde de alquimistas. A personagem aprende a manipular diferentes poderes e habilidades, tornando-se mais poderosa à medida que enfrenta os inimigos. Crash Team Racing Nitrofuel segue o tratamento da trilogia inicial de Crash Bandicoot, servindo de remastered do original criado pela Naughty Dog. O jogo caros inclui ainda conteúdos do jogo Crash Nitro Kart, 2003, e Crash Tag Team Racing, de 2005. Tal como o jogo original, este título de corridas reúne personagens do universo Crash Bandicoot, que se enfrentam em pistas repletas de armadilhas e habilidades para utilizar. O jogo introduz ainda suporte multijogador online, e diferentes cartas para personalizar, que não existiam no título original. Judgment é um spin-off da série Yakuza, que coloca os jogadores na pele de um detetive privado e encarrega de investigar um serial killer, através de diversos assassinatos interligados. O sistema de combate é semelhante a Yakuza 0, onde os jogadores podem alternar entre diferentes estilos. Há ainda um sistema de investigação, em que os jogadores devem descobrir pistas deixadas pelos criminosos. Inspirado pela obra de H.P. Lovecraft, The Sinking City é uma viagem de horror passada na cidade de Pescadores de Oakmont, localizada perto de Massachusetts, durante os anos de 1920. Os jogadores assumem o investigador privado e veterano de guerra, Charles Reed, que tem como objetivo descobrir as razões das inundações da cidade, levando os seus habitantes a ter visões de horror e a ficarem loucos. Super Mario Maker 2 dispensa qualquer apresentação e é uma adaptação à Switch de um dos grandes jogos da série de Mario da Wii U. Neste caso, este título é um poderoso editor para os jogadores construírem os seus próprios níveis, jogos e mini-jogos baseados no universo da série. Uma das novidades é a introdução dos elementos para recriar o mundo Super Mario 3D World, com elementos distintos dos restantes ambientes. O novo jogo introduz ainda modos cooperativos, tanto local como online. Por exemplo, dois jogadores podem recriar níveis juntos e ao mesmo tempo. É possível criar níveis cooperativos para 4 jogadores online, e há ainda um modo história em que os jogadores devem salvar a Princesa Peach ao longo de 100 níveis criados pela Nintendo. E estas são as principais novidades do mês de Junho. Já sabes, diz nos comentários quais os jogos que mais te interessam e gostáveis de ver aqui no canal. Não te esqueças de deixar o like para apoiar este vídeo, e se ainda não te registraste no canal, subscreve, porque há muitas novidades a caminho. Obrigado por assistir e vemo-nos no próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço.